Cada vez que a vida A minha fé é provada Tu me dás a chance de vencer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam mais perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em pé No ousadia vou viver o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em pé Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em pé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em pé No ousadia vou viver o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver A cada dia vou viver Rompendo em pé Quero ouvir o povo de Deus Rompendo em pé Minha vida Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em pé No ousadia vou viver o sobrenatural Vou служar num número Vou lutar e vencer Vou plantar e yn A cada dia vou viver Rompendo em pé A cada dia vou viver Rompendo em pé A cada dia vou viver Rompendo em pé A cada dia vou viver Rompendo em fé